Olá, hoje é quarta-feira, 13 de março. Eu sou Tamara Maria e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares. Elimine pendências financeiras. Um longo ciclo chegará ao fim. Determine novos objetivos e vá à luta. Novas amizades abrirão portas nos negócios. Mude de ambiente e descubra novos focos de interesse. Mercúrio em seu signo aumentará a mobilidade e o poder de negociação. Touro. Autoestima e elegância vão marcar presença por onde passar. Aproveite para projetar sua imagem, renovar o visual e surpreender. Intensifique atividades em grupo. Planos de expansão vão ganhar força. Lance um novo projeto e impulsione a carreira. Gêmeos. Sonhos podem dar dicas dos próximos passos na carreira. Caminhos de maior realização profissional estão iluminados. Aumente a exposição e brilhe publicamente. Mercúrio vai movimentar a vida social. Câncer. Firme amizades num novo grupo. É um ótimo momento para se conectar com autoridades. Encontros vão levantar o astral e iluminar novos pontos. Aprofunde vínculos e construa relações de confiança. Prestígio em alta. Popularidade. O dia traz projeção e investimentos no futuro. Experimente um lifestyle diferente. É um bom momento para estudar outro idioma e solucionar conflitos nos relacionamentos. Escolhas poderão mudar. Virgem. O dia será movimentado. Embarque em novas experiências e se aventure. Algo maior se desenha para o futuro e promete alargar o horizonte. Brilhe e aposte em maior abertura social. Libra. As relações profissionais estão aquecidas. Aproveite para firmar parcerias. Mudanças de hábitos e rotina vão beneficiar a saúde. Invista no seu bem-estar. É um ótimo momento para tratamentos estéticos. Diminua o estresse com atividades físicas regulares. Sucesso em alta. Escorpião. Intensifique a vida íntima. Sonhos a dois poderão se concretizar. Aumente sua segurança numa relação especial. Os caminhos também estão abertos para novos caminhos profissionais. Planos de longo prazo trarão mais união no relacionamento. Tagitário. Aproveite a inspiração para aumentar a produção no trabalho. Um antigo projeto pode ganhar nova versão e ter tudo para dar certo. Fique de olho nas oportunidades de expansão profissional. Você pode receber uma proposta atraente e fazer novas estruturas. Capricórnio. O dia traz soluções originais para diminuir pressões financeiras. Descubra opções interessantes de investimento. As conversas de hoje podem abrir portas na vida profissional. Conte com excelente desempenho em reuniões, apresentações e entrevistas. Aquário. Resolva assuntos de família e crie um ambiente acolhedor ao seu redor. Mudanças podem proporcionar mais conforto e segurança. É um ótimo momento para estabilizar as finanças. Vênus em sua área do dinheiro pode atrair negócio. Ligue o radar nas oportunidades. Transforme antigos padrões e renove o sentimento. Peixes. Circule, descubra novidades e aprenda algo novo. O dia será movimentado. Com Vênus e Sol em seu signo, elegância e vitalidade vão marcar presença por onde passar. Escolhas serão feitas por mais segurança. O orçamento ficará mais equilibrado nessa fase. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.